De homem mais rico do Brasil e oitavo do mundo para o maior perdedor do ano. Em linhas gerais, essa é a trajetória de Ike Batista. Mas como seu império desmoronou tão rapidamente? E como o ex-bilionário, que já foi o empresário mais influente do Brasil, foi parar na prisão? É isso que você verá nesse vídeo. Nascido no interior de Minas Gerais, Ike Batista é filho de mãe alemã e pai brasileiro. O pai, ex-presidente da companhia Vale do Rio Doce, ofereceu uma boa situação financeiramente. No início de sua adolescência, ele foi morar em Genebra, na Suíça, por causa da carreira do pai. E morou também na Alemanha e na Bélgica. Quando retornou ao Brasil na década de 80, Ike Batista já tinha um tino empreendedor. E começou a trabalhar com o comércio de ouro e diamante na Amazônia. Comprou a primeira mina aos 24 anos, já tendo um patrimônio de 6 milhões de dólares, um ano depois. Já aos 29 anos, era dono da TVX Gold, uma companhia listada na Bolsa de Valores de Toronto. Sim, o X característico no nome de suas empresas começou nesta época, sendo repetido nos próximos negócios. Esse X se devia ao fato de a letra ser usada na matemática para identificar a operação da multiplicação. Ike Batista queria, mais do que tudo, multiplicar sua riqueza. E foi isso que ele fez. Por um tempo. Em 1998, ele saiu da TVX Gold após ter triplicado a empresa de tamanho. Com um patrimônio de 1 bilhão de dólares, ele fundou a Holding EBX, base de vários investimentos na época, criando 16 empresas a partir dela. A primeira foi a MPX, do setor de energia, que construiu a usina termoelétrica Termo Ceará, após a grande crise energética no Brasil em 2001. A usina custou cerca de 150 milhões de dólares e foi vendida para a Petrobras depois. Em seguida, veio a MMX, empresa de mineração, com outras empresas surgindo na área de óleo e gás, indústria naval, logística, entre outras. Todos foram grandes projetos e mostraram a visão e ambição do empresário de se arriscar em setores muito diferentes um do outro. Quando lançou o primeiro vídeo institucional, uma frase chamou a atenção, irei aonde ninguém vai. Isso mostrava que ele não tinha medo do risco. Suas empresas cresciam sem parar e sua vida pessoal começou a ocupar os noticiários também. Começou quando Ike se casou com a ex-modelo Luma de Oliveira, modelo famosa na década de 90. Quem não se lembra do desfile na Sapucaí, em que Luma desfilou com uma coleira cravejada de joias com o nome de Ike? Luma é mãe dos seus filhos Olin e Thor. Eles se separaram em 2003. A fama abriu portas com a classe política, principalmente no Rio de Janeiro, na época em que Sérgio Cabral era governador. O empresário e o político ficaram bastante próximos, inclusive com empréstimos de avião ao ex-governador. Mas essa relação traria problemas para Ike. Você vai ver como se deu isso tudo. E ainda como essa relação e o petróleo levaram Ike para a prisão e a quase falência das suas empresas. A saga do petróleo começou quando ele já era um bilionário. Logo que o pré-sal foi descoberto, essa riqueza despertou não só o seu interesse, como o de muitos empresários e investidores. Só que a riqueza era tão grande quanto o seu tamanho, o que tornou o pré-sal difícil de ser explorado por apenas uma empresa, a Petrobras no início. O governo anunciou que o pré-sal poderia ser explorado pela iniciativa privada através de leilões, animando grandes empresas, pois era uma atividade muito lucrativa. E no Brasil, isso era um monopólio do Estado até então. Ike sabia que não poderia perder essa chance e não perdeu. Em 2017, o governo fez o tão aguardado leilão, como a OGX arrematando 21 dos 25 blocos de exploração. Um desempenho impressionante para uma empresa fundada meses antes, que já disputava contra empresas de grande porte, como a própria Petrobras. A agressividade da petroleira de Ike foi tão grande que a imprensa noticiou na época que a Petrobras tinha sido apenas uma coadjuvante no leilão. O valor total gasto para explorar essas áreas foi de 1,4 bilhão de reais. Um valor bem alto, mas que parecia pequeno para o potencial lucro. Ike utilizou sua influência para levantar esse montante junto a grandes investidores internacionais, que confiaram nele para a exploração dessas bacias de petróleo, dos poços com potencial mais lucrativo da área do pré-sal. Um fator foi determinante para que a OGX largasse na frente na disputa pelas reservas petrolíferas, a mão de obra contratada. Engenheiros, geólogos e executivos renomados se juntaram nessa investida do Império X. Dentre os contratados, nomes como Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, e que na época era presidente da Petrobras Distribuidora. Ele foi uma das principais contratações, mas não foi a mais importante, porque existia outra pessoa, Paulo Mendonça, um geólogo que fez parte da equipe que descobriu o pré-sal. Ele passou a ser conhecido como Mr. Oil, e seria uma pessoa muito importante para a ascensão de Ike, mas para a sua queda também. E qual o motivo da contratação ter trazido grandes problemas? Esses especialistas eram funcionários do alto escalão da Petrobras, que quando saem dos seus cargos do governo federal ou da estatal, precisam obrigatoriamente passar por uma quarentena, período em que não podem trabalhar para o setor privado na mesma área em que atuavam. E o governo brasileiro não aprovou isso, pois essas contratações foram feitas antes do leilão. E aqui está o porém do leilão. Diante das investidas de Ike Batista em contratar funcionários que estavam em quarentena, o governo decidiu não leiloar as camadas do pré-sal mais promissoras. Ou seja, as bacias arrematadas pela OGX não estavam dentro dessa zona mais propícia na exploração de petróleo e gás no Brasil. Então espere aí. Se o governo anunciou que as principais áreas do pré-sal não iriam mais a leilão, por que a OGX continuou no leilão, mesmo assim? Porque Ike foi convencido pelo Mr. Oil de que as bacias fora daquela área também eram muito valiosas. De 2017 a 2012, a empresa investiu pesado na busca do ouro negro. Nesse intervalo de cinco anos, Ike viveu o seu ápice empresarial. Enquanto sua vida pessoal enfrentava polêmicas, como quando seu filho Thor atropelou e tirou a vida de um ciclista na Rio Petrópolis em 2012. Thor foi absolvido em 2015, mas a repercussão do incidente foi péssima para a família. E mesmo após o julgamento a seu favor, a polêmica continuou. Em 2008, a OGX abriu seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo, que foi na época o maior IPO da história do Brasil. Ela captou 6 bilhões e 700 milhões de reais. Ike prometeu que a OGX, em 2019, produziria 2 milhões e 900 mil barris de petróleo por dia, mais que toda a prospecção da própria Petrobras. Com essa ilusão em mente, Ike Batista chegou a afirmar que a OGX valeria mais de um trilhão de dólares. Uma mentira que ele vendeu, com as ações da OGX valorizando muito depois disso. Para efeito comparativo, a Apple, empresa mais valiosa do mundo hoje, chegou à marca de um trilhão em valor de mercado apenas em 2018, mais de uma década depois de revolucionar o uso dos celulares como o iPhone. Será que dava para perceber que a promessa de Ike era ousada demais, ao ponto de ser irreal? Mas quem duvidaria dele? Em 2012, a fortuna de Ike Batista chegou ao seu apogeu, 30 bilhões de dólares. No mundo, apenas 6 pessoas estavam à sua frente, de acordo com a Forbes. Entre esses 6 bilionários estavam Bill Gates, Bernard Arnold e Warren Buffett. Hoje, Bernard Arnold, dono da Louis Vuitton, é o homem mais rico do planeta. Só que na época em que Ike esteve no top 10 dos mais ricos do mundo, muitos acreditaram que ele se tornaria, logo logo, a pessoa mais rica da Terra. Ele era conhecido por ser um bilionário vaidoso, excêntrico, e por seus bordões, como o famoso It's All About Money, ou Tudo é uma questão de dinheiro. Ele também tinha paixão pelos holofotes, patrocinava times de vôlei, exibia carros luxuosos e até doou 3 milhões de reais para o programa Teleton, por meio de uma ligação com Silvio Santos. Mas o jogo ia virar para Ike e começaria seu inferno astral. As coisas na OGX começaram a não ir muito bem, pois Rodolfo Landin, o braço direito do bilionário e cofundador da petroleira privada, havia abandonado o barco por graves desentendimentos com Ike. Ao mesmo tempo, a promessa de Mr. Oil não se concretizou, quando a OGX anunciou que havia numa das bacias apenas 5 mil barris de óleo por dia, quando havia prometido triplo disso. O petróleo estava lá, mas numa quantidade tão pequena que causou uma péssima reação do mercado financeiro. Em junho de 2013, a companhia enfim anunciou que não havia mais como tornar os campos viáveis economicamente. Como num castelo de cartas, a empresa de petróleo fez todo o grupo EBX Guir, de sucessora da Petrobras a um fiasco sem precedentes na história brasileira. Naquele ano, ela entrou com pedido de recuperação judicial, incapaz de pagar as dívidas que havia contraído para sustentar um projeto grandioso e ilusório. Àquela altura, a petroleira tinha mais de 11 bilhões de reais em dívidas e 744 milhões de reais em valor de mercado. Isso acabou por contaminar o Império X inteiro, pois a credibilidade do Grupo X foi para o buraco, já que Ike havia usado suas outras empresas para capitalizar a sucessora da Petrobras. A queda do homem mais rico do Brasil foi assustadora, na mesma medida que as ações do Grupo EBX. Mas esse ainda não era o fundo do poço. O que mais poderia acontecer nesse caso? Ike Batista tinha linha direta com grandes políticos, especialmente no Rio de Janeiro, governado por Sérgio Cabral na época. Essa relação culminou num processo criminal. Ike foi condenado em 2018 a 30 anos de prisão por pagar 52 milhões de reais de propina a Sérgio Cabral. O valor era para que o então governante do Rio de Janeiro beneficiasse empresas do Grupo EBX. Contudo, Ike já havia sido preso um ano antes dessa condenação. Em 2017, ele estava em Nova Iorque quando teve sua prisão decretada, justamente pela propina paga a Cabral. Chegando em sua terra natal, o Brasil assistiu à prisão do controverso ex-bilionário, saindo do avião escultado pela Polícia Federal. Em 2016, quando o Império X estava desmoronado, ele afirmou ter pago 4 anos antes mais de 2 milhões de dólares a Guido Mantega, então ministro da Fazenda de Dilma Rousseff. A operação foi feita através de contratos falsos, segundo Ike afirmou na época. A revelação levou o ex-ministro da Fazenda para a cadeia temporariamente. Mas uma condenação que repercutiu bastante, e já comentamos o crime aqui no vídeo, foi sobre a manipulação do mercado de capitais. Quando Ike alardeou que a OGX conseguiria produzir milhões de barris por dia, e que valeria em breve um trilhão de reais, o mercado ficou eufórico. Mas naquele momento, ele sabia que isso era mentira, ou na melhor das hipóteses, era uma especulação baseada em estudos bastante tendenciosos. A OGX nunca produziu uma gota de petróleo sequer nos poços onde ela dizia que havia bilhões de barris. Portanto, em 2020, novamente foi condenado a oito anos de reclusão, por manipular e induzir agentes do mercado a comprar ações que não valiam o que ele prometia, por meio de informações falsas. Acabou por aí? Claro que não. No outro processo, em 2021, também relativo a anúncios irreais de Ike, ele voltou a ser condenado por manipulação de mercado e uso de informações privilegiadas. Dessa vez, a pena foi de 11 anos de prisão e uma multa de 871 milhões de reais. Nesse processo, a juíza da Justiça Federal Carioca afirmou na sentença que Ike demonstrou fascínio incontrolável por riquezas e uma ambição sem limites, que o levou a cometer atos altamente reprováveis em busca de lucro fácil. De lá pra cá, Ike Batista alternou entre prisões e solturas, regime fechado e regime domiciliar, condenações e pagamentos de multas multimilionárias. Suas empresas foram vendidas e repartidas, mantendo participação minoritária em algumas e outras de forma majoritária. Bens foram penhorados, casas vendidas e carros apreendidos, inclusive a famosa Lamborghini que servia apenas de decoração. Todos esses bens foram a leilão para quitar as dívidas intermináveis do empresário. Incrivelmente perseverante, a antiga OGX, hoje Domo Energia, foi uma das líderes em 2022 em ganhos da Bolsa de Valores brasileira, considerando não só o Ibovespa. A alta do papel no período foi de mais de 180%. No entanto, não há o menor fundamento para a escalada das ações da petroleira, e o investimento em uma ação como essa, na prática, é mais uma aposta, já que desde 2018, o valor das dívidas da Domo é maior do que a do seu patrimônio. Eles nem sequer têm caixa para investir na exploração de petróleo, apesar de ainda deterem 20% da concessão do campo de tubarão martelo. A explicação para essa alta é que, por causa dessa concessão, as ações da antiga OGX ficam sensíveis às notícias que indiquem uma perspectiva de compra da própria companhia, ou de eventuais parcerias que tragam capital para a empresa, o que possibilitaria a geração de caixa. E mesmo com uma alta acumulada de mais de 180% no último ano, a empresa do setor de óleo e gás tem encontrado dificuldade para passar do nível de R$ 1,00 por ação. Já a OSX, depois da recuperação judicial, hoje vive da gestão da alocação de áreas operacionais no Porto do Açú. Ela segue gerindo a área arrendada para a construção do estaleiro, que nunca saiu do papel, dentro do porto desenhado por Ike. A área arrendada pela OSX hoje é alugada para diversos clientes. No primeiro trimestre, registrou receita líquida de R$ 8,2 milhões, mas um prejuízo líquido de R$ 145,5 milhões. Deficitário, a empresa não tem repassado dividendos aos acionistas nos últimos anos. Nem Ike, nem seus advogados se pronunciam sobre receber algum tipo de rendimento pela empresa. Ele tem também o restaurante Mr. Lain, fundado em 2006, mais como um hobby pessoal do que como um negócio para dar lucro. Ele sempre foi minúsculo, perto dos números do grupo, e seu capital social hoje é de R$ 8,2 milhões, uma gota perto de uma fortuna que atingiu R$ 30 bilhões em 2012. Atualmente, o Mr. Lain enfrentou dívidas trabalhistas, mas parece longe de problemas financeiros mais graves. Por outro lado, tampouco parece claro se rende lucro suficiente para repassar dividendos capazes de manter o padrão de vida de quem já teve bilhões de patrimônio. Ike tentou entre 2018 e 2019 uma carreira de influencer de empreendedorismo, um pouco palestrante, um pouco consultor, um pouco youtuber. Não deu muito certo. Agora, já são cinco anos longe dos holofotes, apesar de ter mais de um milhão de seguidores no Twitter. It's All About Money, um bordão extremamente verdadeiro. No melhor momento de Ike Batista, era tudo sobre dinheiro. No pior, era tudo sobre dinheiro também. Olha, eu já criei mais de 20 projetos unicornianos. E meus projetos sempre nasceram do zero, mas eles têm o potencial de ser empresa de bilhões de dólares. Como eu sei fazer isso em série, eu vou fazer de novo. O Ike vai voltar. O Ike vai fazer de novo. Em 2019, ele chegou a oferecer conselhos a Elon Musk. Disse que Musk estava passando a mesma coisa que ele. De acordo com sua análise, ambos atacaram vendedores com tweets ácidos e se manifestaram nas redes sociais de forma que mexeram com o mercado, o que os colocou na mira de reguladores. O dono do Twitter já veio ao Brasil em 2008. Quando se encontraram, se reencontraram na fábrica da Tesla na Califórnia. E Musk voltou ao Rio em 2014 para a Copa do Mundo, onde Ike ajudou a organizar sua agenda social. Eu o ajudei a ir a algumas festas. Ike, que já disse ao dono da Claro, Carlos Slim, para ficar de olho, pois lhe tomaria o posto de homem mais rico do mundo, afirma sempre que pode e quem quiser ouvir que dará a volta por cima. Segundo ele, o Porto de Açul trará de volta ao topo porque é maior que Manhattan. Também está nos seus planos o lançamento de um creme dental que promete regenerar o esmalte dos dentes. É esperar para ver. E se você tem a curiosidade de saber quem sou eu, que está por trás do canal, e como eu fiz isso virar um negócio altamente lucrativo e seguro, sem precisar aparecer, usando o computador e um pouco do meu tempo, está liberada uma aula 100% grátis, ensinando o passo a passo de como qualquer pessoa pode fazer o mesmo, sem precisar largar o emprego atual ou ter algum conhecimento especial. Assista clicando no primeiro link da descrição ou apontando a câmera para o QR Code que está aparecendo agora na sua tela. E se você gosta de verdade dos vídeos aqui do canal, me segue também no Instagram. Lá eu consigo ter uma interação muito melhor com você. Arroba Maestria nos Negócios. Segue lá. O escândalo das americanas chocou o Brasil. E uma pergunta não quer calar. Foi incompetência ou roubo? É o que nós tentamos descobrir no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Forte abraço e bons negócios!